Tentar ser ativo sempre, eu faço isso quase até em ausaustão, uma maneira de me testar a mim mesmo e testar os meus limites, até porque como pratico desporto e ainda compito, faço ténis de mesa, isso é importante para mim porque eu nunca sei quando é que vou estar off e então tenho que me habituar a combater a adversidade para que quando esteja off eu possa continuar a ser competitivo. Já me sucedeu numa semana ganhar um adversário facilmente e na semana seguinte ir jogar com o mesmo indivíduo e no início da partida estar ainda em off e perder os dois primeiros sedes e depois começar a sentir como estava a vir novamente o jogo e ganhar 3-2. Por vezes a passagem do on-off é muito repentina, muito brusca, isso é das coisas mais difíceis de combater, mas eu tento sempre combater essa situação. Sim, por vezes esqueço, mas às vezes faço boas jogadas quase como nos bons velhos tempos, salto, pulo, grito e nessa altura até me esqueço que tenho parque. Eu ensino-me a não desistir porque se eu fizesse como muitas outras pessoas que se limitam a ficar na cama ou no sofá, eu provavelmente hoje estaria transformado num vegetal. No entanto, eu sou vice-campeão mundial de doentes com Parkinson. Nunca pensei na minha vida ser vice-campeão de coisíssima nenhuma, mas porque tento estar ativo o mais possível. Inclusive, às vezes não tento, mas tenho que estar porque é frequente ter insónias, não dormir nada. Então aproveito para fazer outras coisas. Escrevo no Facebook. Há duas semanas acabei de escrever uma peça de teatro. Escrevo poemas, pequenas crónicas. Estou sempre ativo. Criou os meus próprios vegetais. Construí um corte de green tennis para jogar com os amigos à porta da minha casa. Visto que não posso ir aoimbledon, faço o green tennis ir até à minha porta. E estou sempre a fazer qualquer coisa. Acho que parar, neste caso, é mesmo morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí